Mas uma alteração que já foi realizada no transporte de Porto Alegre diz respeito aos táxis. Os taxistas da capital já podem solicitar a mudança do antigo modelo de permissão para autorização. Já os motoristas que não desejam seguir atuando podem transferir a licença para outras pessoas com mais facilidade. A medida foi publicada no Diário Oficial pela Prefeitura no dia 26 de dezembro. A decisão atendeu uma reivindicação antiga da categoria. O que é o anseio da categoria foi uma questão colocada junto à Câmara de Vereadores e o projeto foi aprovado para que se pudesse ocorrer transferências de autorização para outras pessoas sem caráter mercantil. Além da autorização, uma nova identidade visual para os veículos, a possibilidade de pagamento com cartão e a exigência de exame toxicológico são algumas das novas medidas adotadas pela Prefeitura. No entanto, as mudanças dividem a opinião da categoria. Porque é muito recente, né? E não sei com quem foi discutido isso aí, com nós não foi discutido. A Prefeitura fez por conta dela, porque pra mim ninguém perguntou nada. O que eu achei positivo foi o toxicológico, aí limpou, ajudou a categoria no caso. Agora mudar de cor, não achei legal. Eu acho que isso aí é uma boa, né? Pelo menos pra pessoas que estão com problemas de herdeiros, falecimento do permissionário, eu acho que vai ser uma boa. Só espero que isso aí não vire comércio, né? Eu, particularmente, a cor até eu não gostei muito. Eu gostaria que tivesse ficado vermelho. Até porque o passageiro se identifica mais com nós. Todo encaminhamento do processo deve ser de forma online, através do site da IPTC.